E aí galera, estava andando pelo mato e encontrei essa planta. Achei ela muito bonita e resolvi plantar, porém não conheço, mas plantei. Alguém conhece? Se inscreva no canal e deixe seu like. Se inscreva no canal e deixe seu like. Se inscreva no canal e deixe seu like. Legenda por Sônia Ruberti